Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então gente, primeiramente eu quero agradecer a cada inscrito que está colaborando para o crescimento do canal. Estou muito feliz que nós alcançamos 250. Eu estou postando vídeo desde o ano passado e eu quero contar muito com a colaboração de vocês, de cada um, para estar divulgando mais o meu canal. Tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar, além de comentar aí nos vídeos. Tá bom, gente? Então, vem comigo para mais um vídeo. Vem! Gente, o vídeo de hoje é sobre dica. Uma dica que eu vou testar para ver se vai dar certo. E eu quero fazer isso aqui junto com vocês. Bom, você olha a situação do meu ferro, gente. Tudo grudado, tudo sujo, que a gente vai queimando alguns materiais, algumas roupas, e isso aqui dificulta muito a passagem da roupa, né? E como hoje está prometendo, o tempo está fresquinho, eu quero estar passando mais roupas, eu falei assim, está muito sujo o meu ferro, né? Então, vou ter que limpar. Então, vou fazer o teste de uma dica aí, para ver se realmente funciona, tá, gente? E está bem, eu acho que bastante tempo eu não limpo esse ferro, tá? Aí, o que a gente vai utilizar para essa fórmula aí, né? Para fazer essa limpeza aí desse ferro. Então, vamos estar utilizando, vou colocar aqui, opa, vou pegar aqui um bau, um bauzinho, vou colocar essa medida de água, qualquer medida, gente, que você colocar, vai ser a mesma medida de água, vai ser água e vinagre. Então, a mesma medida de água e a mesma de vinagre, tá? Então, vou colocar aqui, aqui tem 60 ml, nessa medida, de água e vou estar colocando 60 ml de vinagre branco. Mas pode ser qualquer vinagre, tá, gente? Vamos fazer esse teste aqui, para ver se vai funcionar. Pronto, já misturei aqui. Pronto, já misturei aqui, peguei uma buchinha, uma buchinha de bombril, né? Para estar passando no ferro aqui. Então, vamos lá. Vou estar primeiro molhando, né, aqui. Vou deixar essa solução agir um pouquinho aqui, tá, gente? Estou molhando bem, para ver se vai agir. Vou deixar algum tempo aqui, parado, uns segundinhos, tá? Deixar uns dois minutinhos, para poder agir melhor, para ver se facilita a retirada desse grude aqui do ferro, tá bom? Bom, gente, já passou alguns minutinhos, né, deixei aqui. Gente, qualquer barulhinho aí nos fundos é a obra e um que eu estou deixando meu penteador ligado, tá bom? Agora, vamos passar a esfregar isso aqui, ó. Vamos ver se vai sair realmente. Não tem jeito, tem que colocar um pouquinho de força, né? Vou colocar assim, para ver se dá para fazer ele melhor. Aí, você vai molhando. Molhando, coloca um paninho, né, que vai molhar aqui, isso lá, mesmo. Vamos ver, né, gente? Molhando e esfregando. E vamos continuar esfregando, tá, gente? Pessoal, eu troquei o bombril por essa buchinha aqui, peguei uma buchinha ousada, né? Essa parte verde esfregando deu mais efeito que o bombril. Então, olha aqui, já limpou mais, mas foi com essa. O bombril não estava retirando, não. Mas, para ficar mais limpo, a gente vai ter que esfregar mais, tá? Então, eu vou acelerar aqui um pouco o processo e depois eu mostro para vocês como ficou. Dois mil anos depois. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né? Utilizei a buchinha aqui, essas verdes e amarelas, que são melhores. Achei a eficiência melhor que o bombril. Porém, gente, ó, esfreguei bastante por algum tempo, né? E ficou assim. Realmente saiu. O meu tinha muito tempo, gente, sem limpar. Por isso que ficou ainda essas manchinhas. Mas, se esfregar mais... É que eu já estou com a mão doendo. Mas, se esfregar mais, sai. Mas, limpou bastante, ó. Eu achei que limpou bem. Funcionou realmente. Mas, com a buchinha, com a esponja, né? Com a parte mais abrasiva da esponja. Melhor que o bombril, tá? E ficou assim, ó. Ficou mais limpo. Ficou, gente. Olha a cor do meu pano. Que ficou... Imundo. Ficou imundo. E, uma dica aí é utilizar a luva, porque, ó, manchou toda a minha mão. Eu não sabia que ia ficar assim tão sujo. Minha mão ele ficou preta, gente. Mas, realmente, funciona. Mas, aí, isso aqui, eu vou estar limpando mais, né? Esfregando mais pra ficar bem limpinho. Mas, assim, já deixou a superfície bem mais lisa, né? Não tá agarrando, né? E eu achei que funcionou super bem, sim. O meu tinha muito tempo, gente. Sem limpar. Muito tempo mesmo. E... Agora, a dica também é não deixar acumular como eu deixei, né? Ou seja, se começou a grudar, vai lá e tira logo quando tá novo, né? Que quanto mais velha, realmente, vai ficando mais difícil de tirar. Mas, se eu esfregar, né? Mais, vai sair todinha essas pintinhas que ainda ficaram, né? Mas, eu vou estar esfregando depois. Porque, realmente, minha mão cansou. Aí, eu vou dar um pouco pro marido depois, né? Pra limpar mais ainda. Mas, ó, tá aprovado, tá, gente? A solução de vinagre e água somente. Tá bom? E... Hoje eu passo roupa, né? Agora, com o ferro assim, tá deslizando melhor. Porque, quando o ferro tá com grude, é até difícil de deslizar, né? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Façam aí em casa, tá? Dá um trabalhinho pra esfregar, né? Claro, a gente... Eu deixei muito tempo, né? Imaginei que fosse dar mesmo, né? Mas, está super aprovado, tá bom? Então, vou ficando por aqui com esse vídeo dica, tá, jóia? E até a próxima. Um beijo e fique com Deus. Tchau!